Agenda Cultural Quarta O espetáculo Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em cena, homenageia e conta a trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus no Espaço Arena do Sesc Campinas, hoje às 5 horas da tarde com a entrada gratuita, classificação livre. E as danças patrimoniais e urbanas contemporâneas no espetáculo Faça Algum Barulho com Rui Moreira, companhia de dança, na comedoria do Sesc Piracicaba, hoje às 8 horas da noite com a entrada gratuita, classificação livre. Quinta A máquina lúdica Cuspideira de Tirinhas continua na Biblioteca do Sesc Campinas até o dia 4 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 horas da noite, aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. A exposição de escultura Cidades Transparentes continua nos espaços da unidade do Sesc Campinas até o dia 29 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 horas da noite, aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. A exposição de artes visuais Penal Nifes do Brasil 2016, todo mundo é, exceto quem não é, continua no Sesc Piracicaba até o dia 27 de novembro, de terça a sexta-feira, das 1 da tarde, às 9 e meia da noite, aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. A ocupação abstrata continua na comedoria do Sesc Piracicaba até o dia 23 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 1 e meia da tarde, às 9 horas da noite, aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. E os músicos Paulo Almeida, André Grelha e Felipe Maróstica formam o trio Jabor e apresentam o show de música instrumental brasileira, Água Nova, no Teatro do Sesc Piracicaba, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, com a entrada gratuita, com retirada de ingressos com uma hora de antecedência, classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br.